Começou ontem, mas foi interrompido o julgamento do STF, que pode mudar a vida de milhares de pessoas. Elas aguardam a decisão para saber se o Estado tem que pagar ou não pelos remédios de alto custo. Até os 16 anos, o Lucian conviveu com uma dor que ninguém conseguia explicar. De dias de eu ir para a aula e terem que me carregar de volta para casa, para eu não conseguir me mexer, porque só de mover um simples músculo, eu já começava a desencadear uma dor muito forte. Eu não conseguia me mexer, chorava muito de dor. Até que o médico descobriu o diagnóstico. Ele sofria de uma doença genética rara e progressiva. O remédio tinha que vir dos Estados Unidos e a preço de ouro. Em torno de 15 mil reais. Eu não conheço nenhuma família que pudesse bancar esse custo todo mês de 15 mil reais. A família entrou na justiça e conseguiu que o Estado fornecesse o remédio de graça. Para o Lucian, foi como nascer de novo. Ah, mudou 100%, assim. Era muito diferente do que é agora, sabe? Só em Santa Catarina, mais de 19 mil pacientes já entraram na justiça para exigir remédios, consultas ou exames que não teriam condições de pagar. A Secretaria de Saúde reclama do impacto. Diz que os processos provocam um rombo de 230 milhões de reais por ano nos cofres do governo. O orçamento livre da Secretaria para investimentos em prol de toda a população do Estado de Santa Catarina, ele seria da ordem de 1 bilhão de reais, por exemplo. Então, cerca de 20% desse orçamento a gente já está consumindo com cumprimento de ordens judiciais para uma parcela bastante restrita da população. Mas o vice-presidente da Comissão de Saúde da OAB não concorda com a justificativa. Certamente ele não iria buscar o poder judiciário se o Estado fizesse a sua obrigação de entregar esses medicamentos, essas internações, que foram indicações dos seus médicos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a analisar duas ações dos governos do Rio Grande do Norte e de Minas Gerais. Esses estados querem parar de fornecer remédios de alto custo a pacientes que tinham entrado na justiça. A decisão dos ministros pode abrir jurisprudência para outros casos parecidos em todo o Brasil. Mas o julgamento acabou sendo suspenso. É que o ministro Teori Zavascki pediu mais tempo para analisar a ação. Com isso, não existe prazo para o processo voltar à pauta. A espera gera ansiedade em quem depende do remédio para sobreviver. O Luciano não tinha qualidade de vida. Não tinha. E hoje ele tem. Hoje é outra criança, outro filho, outro adolescente. Mudou tudo para vocês? Mudou tudo para a gente. A gente tem que ser acompanhando isso, né? Porque muda a vida de muitas pessoas mesmo. Mudou tudo para a gente.